Programa do Rubão Eleições 2018, Queiroz Filho, Mozia Domoroni, unidos juntos e aqui nesse grande evento os amigos, colaboradores, apoiadores se encontraram para adesivar, para colaborar com essa campanha eu falo um pouquinho dessa emoção e desse pontapé inicial Bom, sempre uma satisfação e um privilégio ter você sempre cobrindo esses eventos fico muito feliz de você estar sempre acompanhando o nosso espaço e dando essa divulgação que você tem dado durante toda a pré-campanha hoje a gente estava vendo aqui um momento muito especial, muito bonito de ter tanta gente, de ver tantos amigos tantas pessoas que nutrem esse carinho por nós, tanto por mim quanto pelo Mozia e com a proposta realmente de ter muita gratidão a esse carinho todo que a gente tem recebido ao longo dessa pré-campanha e principalmente agora na campanha eleitoral que iniciou há dois dias atrás e hoje a gente está dando aqui um pontapé inicial, batendo o centro, fazendo essa adesivaça aqui no comitê estou olhando aqui e enfim, vendo o rosto de pessoas tão queridas e tão carinhosas a gente fica muito feliz com esse apoio que a gente tem recebido mas também com um senso de responsabilidade muito grande por representar e para que a gente possa efetivamente representar essas pessoas da melhor forma e com certeza, com fé em Deus a gente vai chegar lá com certeza vai fazer um trabalho bonito, com muita honestidade, com muita transparência é o que eu sempre tenho dito, dizendo efetivamente o que a gente pode fazer e como a gente vai fazer isso fico muito feliz do carinho que tenho recebido sempre aqui Mozia, fala um pouquinho aí dessa parceria de boas ideias, de novas ideias para o povo cearense Bom, primeiro a gente tem que expressar gratidão a todos que estão aqui nesse evento maravilhoso e expressar gratidão também por todos que estão nos apoiando é muito importante essa união, porque nós temos, como o Queiroz falou, uma grande responsabilidade o prefeito Roberto Claudio e o meu pai Moroni Torgue, eles têm feito um trabalho já ao longo de vários anos e nós temos a responsabilidade agora de continuar isso e fazer melhor porque nós temos que trazer ideias inovadoras e estamos trazendo e para isso a gente está aqui unindo forças para assim fazer o nosso Ceará melhor Obrigado